O que você acha de irmos ao bar, a mentirosa? Sabe onde fica? Roberta, Roberta, você está aí? Sim, estou sim, é que eu estava tentando lembrar onde era esse lugar. Acha legal as nove? Legal, perfeito. Eu estou com muita vontade de te encontrar. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Uma tequila, por favor. Ok. Dupla? Dupla, isso aí, tá bom. Como é o seu nome? Christian. Christian. Christian, eu tenho uma pergunta. Pois não. Você já viu alguma vez essa garota por aqui? Essa. Sim. Aliás, esteve aqui ontem. Ah, é? É. Sozinha ou acompanhada? Não, sozinha, sozinha, sozinha. Aliás, estava perguntando por um rapaz. Não me disse quem era, nem nada mais. Pelo interesse, parece que era mais do que um amigo. Namorado ou ex-namorado, alguma coisa assim. Olha só. É. E ela falou o nome dele, por acaso? Sim. Rafael Gutierrez. Aliás, até mostrou a foto e tudo. Ah, peraí. Me responde uma pergunta, Christian. Uhum. Me disse, esse aqui é o Rafael Gutierrez. Sim. É esse daqui mesmo. Aliás, ela ficou de passar por aqui outro dia para ver se algum dos meus colegas podia ajudar a dar alguma informação. Tem mais. Parecia muito interessada em encontrá-lo. Ah, entendi. Você tem uma caneta? Tenho, sim. Me dá. Aqui. Olha só, eu vou deixar o meu nome e vou deixar o meu número de telefone. Deixa eu ver. Cinco, cinco, noventa e seis. Toma. Se você souber alguma coisa dela, liga pra mim. Uhum. Por favor. Não diga que eu perguntei pelo Rafael e muito menos que eu te mostrei uma foto dela. E liga pra mim. Eu que queria que me falasse da namorada do Rafael e você está procurando meu irmão. Não entendi nada. Boa noite. Assim como você destruiu o Rafael, eu vou destruir você. Roberta? Nossa, está tão bonita. E você está linda. Vem. Obrigada. Vamos sentar. Por favor. Quer dizer que você não trabalha na empresa Monterrubio? Não, apenas a minha irmã, que agora divide a vice-presidência com o Matias. Olha só. Já sei que você é muito rico e um grande empresário. E que viveu muitos anos na Europa. Eu imagino que você conheceu o Matias lá. Isso, isso, exatamente. Mas como sabe tanto da minha vida? Imagino que não tenha dito nada ao Matias. Não, mas eu sou boa para investigar aquilo que me interessa. Que coisa, estou começando com desvantagem, hein? Bom, agora quem precisa investigar sou eu. Eu não acredito que alguém tão bonita como você não tenha namorado. Eu acho estranho que me chame de bonita. Por quê? Olha, eu imagino que eu não seja o primeiro a te chamar assim. Tenho certeza que algum ex-namorado já te chamou de bonita. É que eu não me sinto bonita. Não tão bonita quanto a minha irmã Renata. Olha, eu não sei como é a sua irmã Renata, mas... Não creio que seja mais bonita que você. É sério que acha isso? Mas o quê? Espera aí. Será que você ainda não percebeu o que me deixou completamente impressionado? Eu adoraria voltar a ver você, bonita. Amanhã, depois, todos os dias, a toda hora. O que me diz? Digo que sim, sim, está bem. Mas esse vai ser o nosso segredo, tá bom? Vai ser como você quiser.